Música Olá, você sabe qual é a idade mais procurada por quem quer adotar uma criança? E se você fosse adotar, qual idade daria a preferência? Três meses. Ia começar desde o começo até criança. Seria que ser, eu acho que novinho, né? Dos cinco anos de idade, pra mim tava bom, tá? Eu sempre disse, se eu adotasse uma criança já seria nessa faixa etária, porque eu acho que é o grande número de crianças que precisam ser adotadas são de uma faixa etária maior hoje em dia. Eu tenho duas irmãs adotadas e foi na hora de nascer, mas observando assim o que tá por aí, né, de crianças atiradas na rua, não sei se eu teria preferência por idade. Pra mim, eu acho que diferente de idade ou qualquer outra coisa, eu tenho que olhar e gostar e eu querer fazer aquilo ali, não vou fazer por fazer. Se tivesse que adotar, o que aparecesse pra mim, eu adotaria. Fosse bem novinho ou adulto, assim já grandinho, não teria problema nenhum, porque eu acho que vai, se tu tá com o coração aberto pra receber uma pessoa que tá necessitada, que é uma criança, né, que precisa ser adotada, eu acho que, não sei se eu estou certa ou errada, mas é isso aí que eu acho. A faixa etária mais desejada para adoção é até 3 anos de idade. Por outro lado, menos de 1% das pessoas habilitadas no Cadastro Nacional de Adoção desejam crianças acima de 12 anos e quase 70% optam por não aceitar grupos de irmãos. Além disso, são poucos os que estão dispostos a adotar crianças com deficiência. O resultado disso são jovens que ficam anos esperando por uma nova família e que muitas vezes completam 18 anos nas casas de acolhimento. No Faça a Diferença de hoje, nós vamos falar sobre os entraves da adoção no Estado e sobre as ações que buscam aproximar as crianças disponíveis dos pretendentes habilitados. Você vai ver como é a rotina em uma casa de acolhimento e exemplos de famílias que adotaram crianças fora dos perfis mais procurados. Mais de 37 mil pretendentes aguardam para adotar uma criança no Brasil. 5.381 só aqui no Rio Grande do Sul, de acordo com o Cadastro Nacional de Adoção. Ainda segundo o Banco de Dados, 4.794 crianças e adolescentes estão aptos juridicamente, sendo 598 aqui no Estado. Ou seja, o número de habilitados é muito maior do que o número de crianças, mas mesmo assim elas continuam esperando por uma família. E por quê? Um dos motivos é a diferença entre o perfil procurado e o disponível para adoção. Eu estou aqui na casa da Laís e do Carlos, que moram em Porto Alegre, e há 12 anos eles resolveram fazer algo muito especial, adotar dois irmãos. Algo nem sempre muito comum entre os pretendentes à adoção. Muito obrigado por me receberem, antes de mais nada. E eu queria saber então primeiro, Laís, como é que foi essa ideia? Vocês já tinham alguma ideia de adoção, de o que vocês queriam? Vocês estavam abertos a uma adoção múltipla? Estávamos abertos. Não dissemos que queríamos irmãos, mas que se fossem... E no fundo, eu pelo menos estava torcendo para que viessem dois ou duas. Eu já imaginava que talvez fosse, embora já soubesse que talvez fosse mais difícil, do ponto de vista até de cansaço, de estruturar uma família, de começar já com dois. Ao mesmo tempo, eu imaginava que talvez essa divisão de preocupações, enfim, não ser o filho único, além do fato de um fazer companhia para o outro, teria um aspecto positivo. E quando nos ligaram lá de Lages, os dois são de Santa Catarina, dizendo, olha, temos dois meninos aqui, João Vítor e João Vinícius, mandaram depois fotos por e-mail, conhecemos eles por e-mail inicialmente, nós ficamos super felizes, né? A gente tinha a disposição, que eu acho que é o principal elemento nessa hora, é a vontade de ser pai e de ter filhos, né? Isso foi o principal. O resto vem depois e, na verdade, é igual ao pai, mãe biológico, filho biológico, né? A diferença é a chegada. Pois é, isso que eu queria saber. Como é que foi a chegada? Pois é, foi esperado e, ao mesmo tempo, surpreendente, né? Dizem que a boa literatura é um pouco assim, tem um final que é inesperado, mas, ao mesmo tempo, tudo se encaminha para aquilo, né? Ter essa espera, pensar a adoção, se preparar para isso, nós lemos, compramos livros sobre adoção, conversamos, na época eu fazia psicoterapia, então eu conversei muito sobre essa questão de ser mãe, de todos os medos, todas aquelas dúvidas que pais biológicos também enfrentam. Talvez a diferença para pais adotivos é que as dúvidas todas sejam potencializadas. Daqui a pouco somam-se aos medos que uma futura mãe, um futuro pai tem normalmente. meu filho vai ser saudável, eu vou ser boa mãe, será que eu vou corresponder, será que eu mereço ser mãe, enfim, será que eu tenho capacidade para ser isso? A gente fica perguntando, eu vou amar como a criança merece? A criança vai me amar, vai me aceitar? E, aos poucos, tudo vai acontecendo de forma natural e conversando com pais biológicos, a gente acaba concluindo que as coisas são muito semelhantes, inclusive os medos são semelhantes. E agora, já há 12 anos com os guris em casa, qual é a dica que vocês dão para pessoas que queiram adotar? Porque, geralmente, o pessoal quer um bebê novinho, recém-nascido, né? E vocês fugiram da regra, então qual é a dica que vocês dão para esses casais que estão atrás de filhos? Tem que ter muito amor, tem que ter muita disposição, eu acho que não devem esperar por certezas, né? Não devem se questionar demais. Está disposto, está disposta a ser mãe, a ser pai, passa pelo período de entrevista, se não estiver preparado, certamente não vai, né? No momento, pode passar por um segundo momento, uma segunda ocasião, uma segunda chance para fazer adoção, mas não vai passar pelas entrevistas se não estiver pronto mesmo. Então, não se questionar em excesso, né? Ser responsável, mas sem pirar demais, sem muita neura, né? Eu acho que é complicado esse perfil que muita gente quer, só um bebezinho, às vezes uma menininha, de olho azul, o loirinho, enfim, né? Ao mesmo tempo que é complicado, eu acho que é muito importante para as crianças que elas sejam aceitas e que a família, que os pais realmente sejam abertos para acolhê-las como elas são. Então, acho que não pode haver uma forçação de barra. Para ser pai e mãe adotivo, não precisa ser um super pai, uma super mãe, como às vezes as pessoas acham que precisa. Não, eu não sei se eu teria condições. Teria. Quer dizer, a gente faz as mesmas coisas que qualquer outro pai, qualquer outra mãe no dia a dia. Não muda nada. O que muda é, assim, o passado deles, que uma parte a gente não conhece tanto quanto gostaria, que o pai biológico acompanha desde o início, a criança. No resto, no dia a dia, é tudo igual. Bom, então depois de tanto falar nessa graduação sobre os filhos, vamos agora conhecer os filhos, né? Agora eu estou aqui no quarto dos dois guris, né? Do João Vitor e o João Vinícius, e vou conversar um pouquinho com eles. Então, há 12 anos vocês estão aqui, com a família de vocês. Como é que foi na época, tu, João Vitor, que tinha 3, 4 anos na época, já entendi um pouquinho mais, né? O Vinícius ainda tinha um ano e meio. Bom, o primeiro foi, tipo, eu não entendia muito o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo eu já sabia o que ia acontecer. Eu não esperava como seria o lugar. Eu tinha imaginado uma casa enorme com pátio, mas... Já serviu muito, seis andares. Eu olhava para baixo e pensava que eu podia voar. Por sorte tinha a rede. Aí eu também ficava me pulando para o tour que era canto, né? Eu não parava quieto um minuto, porque parecia que tinha café passando pelas minhas veias, mas... Era a emoção, a adrenalina do momento. Pois é, a tua mãe disse que já no primeiro momento já chamou ela de mãe, né? Sim, eu já esperava que ela viesse. Eu não imaginava quem, mas quando eu vi ela parando ali na frente da casa, eu pensei, essa já é a minha mãe. Aí eu já sabia que era a hora certa. E Vinícius, me diz uma coisa. Tu era muito pequenininho, mas tem um episódio lá que tu não queria largar, né? De uma moça na tua antiga casa, casa de acolhimento. É, que, né? A gente... Da mãe biológica até lá, assim a gente acaba se apegando... As pessoas criando elos afetivos com os outros. Então, eu acho que essa moça, que eu não consigo me lembrar direito, foi a pessoa que mais próxima que conseguiria representar uma mãe. Antes deles. Então, é por isso que eu me apeguei tanto. E aí demora pra tu destruir... Pra não destruir, mas sim tentar reconstruir um outro elo um pouco mais forte com outras pessoas que tu conheceu em segundos quando tu era muito jovem. E como é que foi, assim, o crescer aqui nessa casa? Vocês viajaram bastante, né? Sim, a gente vive viajando. Então, a gente tem mais o costume de crescer em lugares abertos, assim, tipo... A gente tá acostumado com essa casa, viver em lugares, tipo... A gente vai pra Tramandaí, volta... A gente vive viajando. Quanto melhor, quanto mais, melhor, né? Aí, crescer nessa casa foi algo assim... Normal, não diria uma coisa diferente. Foi muito bom. A lembrança de família mesmo foi o... Quando eu ouvi eles pela primeira vez. Foi um momento que eu nunca vou esquecer. A emoção da hora. Ah, foi uma coisa, assim, que... Não tem outra emoção maior que essa. Uma coisa, assim, inexplicável. Um dos melhores momentos da nossa vida. Dá pra ver, assim, que vocês... Como todos os irmãos, se implicam um pouco... Mas não parece não brigar muito, né? Como é que foi pra vocês virem juntos pra cá? Quando pequenos, até hoje, né? Nunca foram separados. Então, a gente, desde pequeno, a gente tinha uma união. Eu não lembro quando, mas essa união parou. Aí a gente brigou, 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 brigou. Até hoje a gente briga, mas com menos quantidade. Bom, enquanto os guris estão aqui, ó... Fazendo uma das coisas favoritas deles, jogar videogame... Eu volto a conversar com os pais. Carlos me diz uma coisa. Vocês nunca esconderam, né? A história deles. Que geralmente é uma coisa que acontece muito na adoção, né? Não contam como era antes a vida, enfim. É, antigamente tinha essa coisa de as pessoas, os pais, não dizerem, não contarem as histórias pras crianças. Hoje já é bem diferente. Acredito que a maioria, né? Pelo menos já saiba as suas histórias. Desde o início, a gente nunca escondeu nada deles. Até porque nem conseguiriam e nem queríamos. Esconder, é um direito deles saberem a história deles. E eles sabem contar a história na escola mesmo. Em vários momentos eles falaram sobre o assunto. Falando em passado, né? Em memórias, temos um álbum aqui de fotos. As primeiras fotos, né? Sim, nós conhecemos os meninos, conhecemos os dois por essas fotos que recebemos por e-mail lá de Lages, né? Aí, claro, achamos uns amores, enfim. Mas ficamos bem quietinhos. A gente não disse pra ninguém. Eu disse pra uma cunhada que nós íamos a Lages, mas não dissemos nada. Não sabíamos se íamos ser aceitos, como é que ia ser. Aí, já no caminho pra Porto Alegre, no táxi, aí sim nós mandamos uma mensagem pra todo mundo, dizendo, olha, estão chegando com os guris, enfim. A gente tem até hoje as mensagens dos amigos dando as boas-vindas, daí colocamos, mandamos a foto junto. E foi aquela vibração, né? Todo mundo querendo conhecer, vindo visitar aqui em casa, enfim. Talvez as pessoas não tenham a ideia de como faz bem pra gente ser pai, ser mãe, né? De duas crianças maravilhosas que nem eles e tantas outras que estão esperando ter essa chance. Porque quando tu chega num lar, num abrigo com essas crianças, elas são super receptivas, elas estão loucas pra ter uma família. Tudo que elas querem é ter uma família como qualquer outra criança, né? Elas não vão exigir um super pai, uma super mãe. Elas querem um pai e uma mãe como qualquer outra criança. Então, quem quiser adotar, não pense que precisa de créditos, qualidades superiores a de qualquer pai ou mãe. Tem que estar aberto porque vai ser muito bem recompensado, com certeza. Agora nós estamos aqui em Canoas, na casa do Luciano e da Cíntia, que adotaram um hotel com apenas 15 dias de vida. O hotel tem síndrome de Down e agora eu vou saber com eles como é que foi esse processo, como é que chegaram ao hotel. Bem, foi uma surpresa pra nós, né? Eu, particularmente, estava trabalhando em Novo Hamburgo, né? Minha cidade de Natal. E, simplesmente, a Cíntia, minha esposa, me ligou e disse Estou com o nosso filho nos braços. Nossa, pra mim foi... Não tinha caído a ficha, né? Foi uma surpresa e eu só concordava com ela, né? Até porque, sabendo da burocracia, até que nós estávamos já na fila de adoção, né? Com um perfil totalmente diferente do que o perfil que o hotel tem. E... Passando o dia, né? Aquele dia, na segunda-feira, ela veio pra casa, me mandou fotos, né? Pelo celular. E esperamos chegar terça-feira. E ela, o nosso filho está lá, o nosso filho está lá. Terça-feira de manhã, ela foi trabalhar, e eu fui trabalhar também pro outro lado. E três horas da tarde de terça-feira, era a audiência do Theo lá na cidade de Itacoari, né? A cidade onde é que ele iria nascer. E quatro horas da tarde, daquela terça, a Cíntia me ligou e simplesmente disse, a guarda é nossa. Então, daí é que começou a cair minha ficha, fiquei totalmente... Total emoção... Uma emoção só, né? E... Viemos pra Canoas, ela trabalha em Porto Alegre, eu em Novo Hamburgo, Viemos a Canoas, nos encontramos e fomos direto à Itacoari buscar a guarda do Theo. Chegando lá, eu já assinei a documentação sem conhecer o Theo. De Itacoari a gente passou, foi direto a Porto Alegre pra mim, então, conhecer o Theo. Até então eu não tinha conhecido, né? Chegando lá eu vi um alemãozinho, tamanho assim, cabia no meu antebraço, né? Daí eu até brinquei com ele, né? Agora deu pra ti, né? E, Cíntia, então na verdade foi tu que começou todo esse processo, que tu que viu o Theo, né? Pela primeira vez. É, realmente ele... Foi uma surpresa, acho que é algo que tinha que realmente acontecer. Eu tava voltando de férias, encontrei o meu bebezinho pequenininho, branquinho, dentro de um bercinho, abandonado, como as outras mães disseram. A mãe não quer ele. E aquilo me sensibilizou muito, me tocou muito. Eu já tinha me afeiçoado a ele antes mesmo de saber dessa situação. E tomei a decisão, então, liguei pro meu esposo, lógico, pra conversar com ele sobre isso. E ele topou na mesma hora, ele viu a minha emoção, ele viu o meu amor, ele viu que aquilo era verdade, que eu tinha certeza do que eu tava dizendo, que ele era o nosso filho. E assim a gente foi, levou 48 horas, nós tava com o nosso Theozinho no colo, nos braços, e a nossa vida depois disso é só emoção, ele nos ensina cada dia, cada amanhecer, quando ele abre os olhinhos, quando ele dá um sorriso, cada palavrinha nova, quando aprendeu a caminhar, enfim, cada processo que ele consegue atingir, a gente vibra de uma forma, assim, inexplicável, porque a síndrome de Down é assim. Eles têm o tempinho deles, né? E a gente, então, não espera nada do Theo, a gente aposta, a gente oportuniza ele, e ele vai nos mostrando que o amor é tanto que ele tá superando qualquer dificuldade, e ele tá indo à frente até mesmo do que a gente esperava. Certo. E antes, vocês estavam, então, com outro perfil, na verdade, enquanto estavam no processo de adoção, né? Qual era o perfil que vocês queriam, a princípio, Luciano? Nós queríamos o perfil que eu acho que a maioria da população quer, né? É menina, até três anos, né? Indiferente de raça, né? Mas menina, né? Então, agora que a gente adotou o Theo, né? A gente, se fosse pra parar na fila novamente, a gente com certeza não escolheria mais o perfil, né? A gente deixaria vir porque Deus sabe o que vai mandar pra nós, né? Quando a gente engravida, quando a gente ganha um filho, a gente nunca sabe o que vem, o que espera. E o amor, ele supera qualquer coisa. Aqui tá o nosso exemplo, o nosso filho maravilhoso, inteligente, esperto, e eu tenho certeza que tudo isso é devido ao nosso amor que a gente transmite pra ele. Então, sem preconceito, amar, sem preconceito. Então, será que a gente vai conhecer agora o quarto do Theo? Theo, tu deixa a gente conhecer o teu quarto? Diz? Diz pro Tietchan. Sim. Vamos ver, tá um pouco tímido, mas a gente vai dar um jeito agora. Então, nós estamos aqui no quarto do Theo, finalmente, né? Conhecemos o recanto. E, na verdade, o quarto foi arrumado meio que às pressas, né, Cintia? Porque como a adoção foi também na correria, estávamos sem nada em casa. Sim, a gente chegou em casa com ele e tínhamos um mini enxoval que nós tínhamos feito, assim, num dia anterior, que era uma mamadeira, uma lata de leite, um macacãozinho, um pacotinho de fralda e nada mais, porque a gente não aguardava ele tão rápido, né? E aí foi uma correria. A família toda ajudou. Quando a gente viu, no outro dia, a casa cheia de roupinhas e banheira. Inclusive, ele dormiu a primeira noite dentro de uma banheirinha com um travesseirinho, pra ele poder ficar aconchegado. Tem mais dois filhos, na verdade, né, que não são do Luciano também. E como é que é a relação deles com o Theo? Sim, é o Matheus e a Luísa, né? Eles são adolescentes e... Eu fiquei um pouco preocupada no início, porque foi muito de supetão, né? Mas tu sabe que é incrível, tanto da parte deles, os irmãos, os manos, é um amor, assim, incondicional, verdadeiro. A gente vê que existe isso, quanto de toda a família que acolheu o Theo, né? Houve uma certa preocupação minha e do Luciano em relação a isso. Pois é, tem síndrome de Down, será que como é que o pessoal vai ver, né? Mas não adianta, eu acho que a gente... O nosso amor, meu e do Luciano, por ele, conseguiu transformar todo e qualquer preconceito que talvez existisse em algumas das pessoas da família, que eu acho até que não houve, mas, enfim. Porque ele é tratado da mesma forma, ele é neto, ele é tio, ele é primo, como os outros, não existe a mínima diferença. Os primos maiorzinhos ajudam ele, ensinam ele, porque percebem, com a pureza deles, eles percebem um pouco de dificuldade de algumas coisas que o Theo tem. Então, eles vão naturalmente, sem nenhum problema, ajudando ele. Então, é muito lindo, na verdade. A família toda se envolveu e a gente se sente muito feliz. E a família do Theo é uma das que participam na campanha do judiciário Deixe o Amor Te Surpreender, como mostra agora a repórter Letícia Malman. Cerca de 250 crianças e adolescentes aguardam por uma família no Estado. Elas não se enquadram no perfil definido pelos habilitados no Cadastro Nacional de Adoção. Os pretendentes podem definir questões como gênero, idade, condições de saúde e, se aceitam ou não, grupos de irmãos. O perfil mais procurado é de 0 a 3 anos. Mas crianças de até 10 anos provavelmente encontrarão uma família. Uma criança sozinha, saudável, de 0 a 10 anos, tem pessoas habilitadas esperando. Quanto mais for exigente o perfil, mais tempo vai demorar. E quanto mais flexível for esse perfil, o tempo é menor. Acima de 12 anos, a colocação em uma família se torna mais difícil. Ainda mais se a criança tiver alguma deficiência. Com base na característica da criança, se faz uma consulta no Cadastro. Por exemplo, Porto Alegre. Primeiro eu vou verificar os habilitados na comarca de Porto Alegre. Se não houver interessados para o perfil da criança ou do adolescente, eu vou buscar os habilitados no estado do Rio Grande do Sul e, por último, no Brasil. Então eu estou falando de uma situação em que essas 200 crianças e adolescentes já foi feita a pesquisa e não há interessado em todo o país. Pensando nisso, o Tribunal de Justiça lançou em 2016 a campanha Deixe o Amor Te Surpreender. Ela procura buscar uma sensibilização das pessoas, busca incentivar a adoção dessas crianças e adolescentes. Então, crianças que já têm mais idade, o que se busca? Se busca alguns exemplos concretos de pessoas que optaram por essa adoção em uma faixa etária maior. É importante, a gente sempre procura destacar que as pessoas não vão ser pressionadas para ampliarem o perfil. Se busca, como eu disse, uma sensibilização. Iniciamos com os pretendentes habilitados um processo de começar a pensar melhor na questão do filho idealizado para um filho real. Então foi a partir da realidade dessas crianças que nós conseguimos trabalhar com esses pretendentes a questão da ampliação do perfil, por exemplo. Em vez de adotar um bebê, quem sabe adotar uma criança maior. A ideia é dar maior visibilidade às crianças que estão prontas para serem adotadas, por meio de uma exposição controlada. E na comarca de Porto Alegre, a gente começou a fazer vídeos com esses jovens, para que eles possam se apresentar, possam contar um pouco da história deles. E esses vídeos nós vamos começar, a gente já começou, e a ideia é ampliar, exibir para as pessoas que já estão habilitadas à adoção. Vão ter essa oportunidade de visualizar essa criança ou já um adolescente. E a gente tem uma boa expectativa de que isso possa contribuir para que, mais adiante, a gente tenha novas aproximações, aproximações em maior número e possa, então, lá adiante consolidar em adoções. Às vezes as crianças e os adolescentes conseguem se colocar em termos assim, o que você espera do seu futuro, o que você quer, né? E às vezes eles dizem, eu quero uma família. E isso, para quem está querendo um filho, você está entendendo, assim, muitas pessoas, assim, conseguem enxergar o além disso, quando ouvem da criança ou do adolescente esse desejo. O projeto Busca-se foi uma das ferramentas criadas para aproximar as famílias das crianças que esperam pela adoção. A lista com os dados de todos os jovens disponíveis pode ser acessada na internet. Então, é na página do Tribunal de Justiça. Lá se encontra a página da Infância e Juventude. E na página da Infância e Juventude, nós temos, então, disponível o projeto Busca-se, que tem este logo. E, ao clicar no logo, nós temos, então, a planilha, que ela está sendo atualizada diariamente, conforme a situação de proposições de adoção ou inscrição de novas crianças. Nós vamos ver agora as informações que constam nessa planilha disponível na internet. Aqui a pessoa pode encontrar as iniciais da criança, a data de nascimento, o sexo e a raça, além da situação de saúde, se ela possui alguma deficiência física, mental ou HIV. A planilha tem ainda uma outra observação importante, se a criança faz parte ou não de um grupo de irmãos. Temos um exemplo aqui de cinco crianças que precisam ser adotadas conjuntamente. Existe ainda a possibilidade de adotar irmãos de forma individual. Nesse caso, haverá um asterisco ao lado das iniciais da criança. Nós trabalhamos com essa diretriz, né, de cuidar e de respeitar a intimidade e resguardar a identidade das crianças e dos adolescentes, né. Nós não identificamos a comarca na planilha também para evitar um contato, muitas vezes há uma certa ansiedade, né, para evitar um atropelo aí na proposição da criança. O que a gente evita realmente é uma exposição e querer conhecer inúmeras crianças para se decidir qual, né. Então a gente não permite uma escolha múltipla de crianças. Essas nós vamos direcionar conforme o perfil desejado e conforme a sua habilitação para uma criança específica, né. Quando esse pretendente nos procura para alterar o perfil, esse pretendente já está apto para uma adoção. Entendeu? Então quando a gente vai avaliar a alteração de perfil, a gente tenta compreender como que isso aconteceu. Foi do nada, foi porque viram uma campanha na TV e se entusiasmaram. E a gente também avalia a real capacidade das pessoas de poder acolher a demanda dessas nossas crianças. Eles vêm conversar com a gente, a gente vai contar toda a história dessa criança, porque como eu te falei, não adianta só olhar as iniciais do nome, a idade e se é feminino ou masculino. Não, tem toda uma história que essa família precisa conhecer. Não adianta só dizer que, por exemplo, o Joãozinho que tem 11 anos está disponível para adoção. Mas esse Joãozinho tem uma história, esse Joãozinho passou por privações, e talvez hoje algum comportamento que ele apresente tenha a ver com a sua história de vida. E essas famílias precisam saber disso. Depois de alguns meses, começam a aparecer os resultados do projeto. Atualmente, nós temos oito crianças e adolescentes em aproximação, iniciando visitas, iniciando contatos, e nós temos seis em estágio de convivência. A partir desse projeto? A partir do projeto. A partir do pretendente olhar a planilha, manifestar interesse, e ter todo o trabalho da comarca de proposição e preparação, tanto do pretendente quanto da criança ou do adolescente, dos encontros, e hoje já estão fora da instituição de acolhimento, já vivendo com as suas famílias em estágio de convivência. Habilitados de qualquer parte do Brasil podem demonstrar interesse pelas crianças que estão na lista. Basta que a pessoa nos mande cópia de algum documento que comprove a sua habilitação, depois as outras etapas de comprovação vão ser prestadas lá na comarca, mas que a gente possa fazer essa intermediação com a comarca, a gente pede então que mande uma cópia de algum documento que comprove a sua habilitação. Depois do intervalo, nós vamos discutir o processo de adoção no Estado e conhecer o dia-a-dia de uma casa de acolhimento. Nós já voltamos. Música Bom, e nós vamos continuar falando sobre esse assunto porque nós recebemos agora aqui no estúdio da TV Assembleia a promotora de justiça Sinara Viana Dutra Braga para a gente entender um pouco mais sobre essa problemática. Quais são, Sinara, os principais pontos? Porque a gente viu agora essa reportagem contando sobre o programa do Judiciário, sobre Deixe o Amor te Surpreender. Então, a gente vê que há ações, há iniciativas, tanto do Judiciário quanto de outros órgãos do Estado, no sentido de tentar melhorar essa situação dessas crianças, mas a realidade, os números nos contam que não tem surtido o efeito desejado ou não tem conseguido resolver a problemática que realmente é muito grande. Essas ações, elas são suficientes? Elas podem ser melhoradas? Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada, Carlos. Acho excelente que o Poder Judiciário lançou a campanha Deixe o Amor te Surpreender. Também está fomentando o apadrinhamento afetivo, buscando que aquelas crianças e adolescentes que não sejam adotadas, sejam colocadas no meio comunitário pelo apadrinhamento afetivo. Não é só um problema de perfil de só quererem crianças, nós temos um problema gravíssimo de falta de estrutura. Quando eu falo de falta de estrutura, é de nós não termos a quantidade suficiente de funcionários em cartório para dar os andamentos nas ações. Felizmente, nós tivemos agora, no final do ano passado, a designação de mais um juiz para esta demanda, mas não é o suficiente. Eu preciso de assistentes técnicos, ou melhor, de equipe técnica, assistentes sociais e psicólogos que dêem conta da demanda. Essencialmente, psicólogos e assistentes sociais. Psicólogos e assistentes sociais e vou te dizer que mais até psicólogos do que assistentes sociais, me parece. Na verdade, nós temos uma demanda atrasada de muitos laudos, porque eu preciso de laudo técnico na ação de acolhimento, na ação de adoção, na preparação para adoção, na destituição do poder familiar, na habilitação para adoção. Então, todas estas demandas jurídicas exigem laudo de assistente social e psicólogo. Como eu tenho um quadro muito pequeno de técnicos, eles não dão conta e os processos vão atrasando. Então, por exemplo, 2015, nós tivemos 30 adoções. 2016, isso no total do ano em Porto Alegre. 2016 foram 55, 2017 nós estamos com 10 até agora, é muito pouco. Já estamos na metade do ano. Sim, e pior, todos eles de bebês. Então, só é encaminhado para adoção o bebê, o resto não consegue, porque nós não temos gente o suficiente para dar os encaminhamentos necessários e as crianças acabam crescendo nos abrigos. Então, por exemplo, estes 10 que foram adotados, a média de idade eram todos, de 0 a 5 a média, ou seja, eram bebês, saíram da maternidade, foram para o acolhimento e saíram com 3 anos e meio. Ou seja, eles perderam aí, perderam 3 anos, a média foi de 2 anos e 9 meses, o tempo de acolhimento. Falo em média, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles, ainda esses que saíram, perderam a primeira infância na casa de acolhimento. E todos os demais que não saíram. Nós temos mais de 200 crianças e adolescentes aptos a adoção, 216 em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, são em torno de 600 crianças e adolescentes. No Brasil, em torno de 5 mil, quase 5 mil crianças e adolescentes. O cadastro é nacional, com mais de 37 mil habilitados. Então, eu estou habilitada em Porto Alegre para adotar, eu estou concorrendo com as crianças de Porto Alegre. Depois, em outros estados, conforme a minha habilitação, porque você indica os estados onde quer fazer a adoção, porque há necessidade de viajar até o lugar e fazer, então, a experiência com a criança. E também com todos os estados do Brasil. Da mesma forma, as crianças estão, né, as aptas estão disponíveis para estes 37 mil habilitados. Então, me parece que há necessidade de ampliar a busca, até porque o cadastro, ele funciona, ele é informatizado. Se eu estou habilitado por uma criança de 3 anos e entra uma de 3 anos em um dia, o sistema não busca. Então, eu realmente preciso que os técnicos entrem em contato e peçam. Olha, você tem interesse em conhecer, você está habilitado por uma criança de 3 anos, aceita conhecer uma de 3 anos em um dia? O judiciário de outros estados, de algumas cidades de outros estados, me passa o perfil da criança que ele tem disponível e eu cruzo esses dados com os pais que participam do nosso encontro. São pais de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul inteiro. Então, de 2009 para cá, essas buscas resultaram em 252 crianças vivendo em família, através da busca ativa. São elas crianças maiores de 8 anos de idade, grupos de irmãos, grandes grupos de irmãos, que daí muitas vezes se separam entre famílias que possam manter contato, autorização judiciária, crianças com deficiência, crianças negras, que muitas vezes a maioria não deseja, crianças difíceis com alocação mesmo, como se diz, são adoções tardias, que a gente chama, né? Que na verdade não são adoções tardias, porque nunca é tarde para ser filho de alguém. Então, a premissa do nosso grupo é justamente desmistificar as crianças reais para as crianças idealizadas que todo mundo chega querendo. A gente vê que algumas dessas iniciativas que a gente tem sucesso, né? Por exemplo, o caso do município de Farroupilha, que consegue atender a legislação de uma forma muito mais satisfatória do que outros municípios maiores, a gente vê uma maior publicização das crianças, né? Até muita gente critica como sendo uma exposição dessas crianças para que hajam candidatos interessados. Seria uma alternativa a esse caminho de dar visibilidade para essas crianças? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos dois entendimentos, né? Lá na comarca de Farroupilha, tanto o juiz quanto a promotora de justiça, Cláudia Formolo, eles entendem que antes de privilegiar o direito à privacidade à imagem, se privilegia o direito constitucional à convivência familiar. Então, claro, com o adolescente autorizando, a criança autorizando, sempre que o cadastro esgota e não se tem colocação para aquele hábito à adoção, eles questionam a criança e o adolescente se eles querem fazer uma campanha e divulgam, tanto nas redes sociais, via internet, quanto nos jornais, de uma forma geral para a comunidade. Olha, nós temos uma criança, nós temos um adolescente disponível para essa adoção. Então, por exemplo, a Tayane. A Tayane, ela com 16 anos foi adotada. Por quê? Porque ela fez vídeo na internet dizendo que eu quero muito ser adotada. Aqui em Porto Alegre... E uma adoção super tardia, né? Bastante incomum. Muito incomum, muito incomum. Inclusive grupos de irmãos também, quatro irmãos adotados. São resultados que foram obtidos em razão de dar conhecimento da situação desta família, desta adolescente. Que mexe com a sensibilidade das pessoas. Exatamente. Há uma iniciativa do Poder Judiciário e do Ministério Público, juntamente com a PUC, que é justamente isso, dar visibilidade. Num primeiro momento, só para os habilitados à adoção. Então, já é um primeiro passo. Eu penso que uma coisa é você olhar lá no site do Tribunal de Justiça, onde já consta iniciais, sexo, idade e situação de saúde. Você pode verificar no site do Tribunal de Justiça os hábitos de adoção cadastrados. Mas é diferente de ver uma imagem, a criança falando, o adolescente falando... Gerar mais empatia, né? Conhecer aquela criança, ver que ela é uma pessoa que tem necessidades, que tem anseios, né? Que espera ser adotada, espera viver, ser integrada em família. E a gente viu aqui na Assembleia Legislativa, há pouco tempo, o encerramento da comissão que tratou desse assunto, a comissão especial, em que trouxeram crianças do sistema, das casas de acolhimento e elas falaram para o público, para os deputados. Foi muito emocionante. Foi bastante interessante. E elas disseram que querem ser tratadas de uma outra maneira, que elas querem ser vistas não como números, mas como pessoas que têm exatamente essas necessidades. São mais de mil crianças e adolescentes nessa situação. 1.081, segundo o último levantamento que fizemos em março. A cada quatro meses, então, a gente faz a fiscalização dessas casas. Eu, pessoalmente, vou em cada uma delas e converso com as crianças e adolescentes. E o que é dito, da mesma forma como foi trazido aqui para a Assembleia? As casas são fechadas, eles querem poder conviver mais com a comunidade, eles querem poder chamar os coleguinhas de escola para fazer os temas na sua casa, no seu abrigo, querem poder frequentar a casa do colega. O que eu vejo? Quanto mais a gente abrir as casas, melhor vai ser, porque a comunidade vai conhecer estes jovens e vai poder haver uma troca. E se corresponsabilizar também. Exato. Não necessariamente vai ser uma adoção, um apadrinhamento, mas vai dar uma atenção para este jovem. Da mesma forma que eles querem ser conhecidos. Muitas das casas de acolhimento, em especial as casas municipais e estaduais, precisam de ajuda da comunidade. Inclusive, tem na folha, no site ali, na página do Ministério Público, o banner Rede Solidária, onde a gente arrola as casas e as necessidades de cada uma delas. Então, se você quiser participar, alguém da comunidade quiser, de alguma forma, doar roupas, objetos, produtos de higiene, ou só a sua atenção, que não é só, né, muito, a sua atenção, o seu carinho, ali nós temos o hall, como entrar em contato, os dados da casa, endereço, entre na página do Ministério Público, que vai poder, então, visualizar mais próxima da sua residência, do seu trabalho, e quem sabe, contribuir para essas crianças e adolescentes. E, sim, para melhorar, eu penso que a gente tem que abrir as casas, abrir de forma responsável. O apadrinhamento efetivo é para crianças maiores de oito anos, geralmente com grupos de irmãos, estando ou não disponíveis para adoção. Os casais se habilitam conosco, então, para apadrinhar, eles fazem um curso, uma inscrição, fazem um curso, eles passam por uma avaliação psicológica, depois eles conhecem a criança e começam a conviver com elas dentro da instituição de acolhimento. Depois de formado o vínculo, então, o judiciário expede um termo de responsabilidade especial, que é para que eles possam passar os fins de semana com a madrinha na casa deles. E esses apadrinhamentos, muitas vezes, resultam em adoções. Desde 2002, quando começou o apadrinhamento em Porto Alegre através do instituto, nós já estamos com 49 casos de adoções concretizadas. Não conheço no Brasil uma capital que tenha tanto acolhidos como nós aqui em Porto Alegre. Tem os dois lados. Por um lado, nós estamos buscando proteger, mas da mesma forma, se vê que muitas destas crianças e adolescentes se encontram em acolhimento muito mais do que esses dois anos preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que é para ser provisório, né? Aquele acolhimento é provisório. Aqui em Porto Alegre, nós temos jovens há 10 anos acolhidos, há 15 anos acolhidos. É um absurdo. Nós temos grupos de irmãos, outro dia passou por mim uma situação de irmãos que estão há 12 anos em acolhimento. Quando eles fazem 18 anos, né? Sim, daí nós temos um problema muito, muito grave. Eles completam 18 anos e eles têm que sair do acolhimento. Então, se eles têm o cognitivo preservado, completou 18, sai. Mas com baixa escolaridade, sem estar adequadamente profissionalizado, como é que eles vão se manter? Enquanto que não tem o cognitivo preservado, que tem deficiência neurológica, acaba ficando nas casas junto com as crianças, que também não é adequado. Então, o município de Porto Alegre tem que se aparelhar de um número maior de repúblicas. Hoje nós temos duas repúblicas, elas não têm vagas o suficiente e ainda recebem moradores de rua. Então, você tem público misto. Como é que você pega uma menina de 18 anos, que até então estava numa casa lar, muito cuidada, e coloca numa república junto com moradores de rua e sem que ela esteja devidamente profissionalizada? Então, nós temos que melhorar a questão da escolaridade destes jovens, melhorar a questão de profissionalização e termos vagas o suficiente para quando eles completam a maioridade. Eles não são preparados na instituição de acolhimento para o dia da saída deles, porque lá eles têm a comida, eles têm a roupa, eles têm todo o material escolar, eles não sabem o valor financeiro das coisas. E este preparo, o padrinho pode ajudar a fazer. São poucos os que chegam no nível médio, então é muito mais difícil conseguir um trabalho. Então, eles ficam totalmente perdidos, eles ficam sem atenção mesmo. Eu sei que existem pouquíssimas casas que seriam como repúblicas para eles, mas pelo índice que a gente tem de adolescentes saindo da instituição de acolhimento, essas casas são muito inferiores ao que a gente estaria hoje. Nós temos casos muito legais de apadrinhamento, que o afilhado acabou saindo da instituição de acolhimento e o padrinho conseguiu para ele um lugar para ele morar, ensinou para ele como fazer para conseguir um lugar para alugar uma casa, deu um curso para esse afilhado e o afilhado está andando com as próprias pernas. Então, o apadrinhamento é para isso mesmo. Aparelhar o sistema para que se consiga reduzir custo e agilizar o processo. Sim, no tocante às destituições, o prazo é de 120 dias. Nós temos ações de destituição de poder familiar tramitando há mais de três anos. Então, realmente, teria, no meu ponto de vista, nós teríamos que estruturar melhor, o Poder Judiciário deveria estruturar, dar uma ênfase para que tramite de forma legal. Talvez não nos 120 dias, mas quem sabe em seis meses e não em três anos ou mais. Me parece que há uma necessidade, sim, de incrementar a estrutura. E, por óbvio, no momento em que a gente der este salto de qualidade dentro, e quando eu falo Poder Judiciário, entenda-se Ministério Público, Defensoria Pública, junto, trabalhando de forma harmônica. E hoje eu tenho que fazer essa ressalva. Realmente foi designado mais um juiz, nós temos mais um promotor, nós temos mais um defensor, mas eu preciso de estrutura cartorária e de técnicos para dar vazão ao trabalho que ficou represado. E não adianta determinar, alguém tem que executar. Exatamente. E nós, aprimorando essa estrutura, vai, com certeza, diminuir o número de acolhidos, por, óbvio, baixo o valor investido, né? E a gente sabe que o município de Porto Alegre não é uma questão financeira, é uma questão realmente de dar encaminhamento às vidas destas crianças. Eu agora saí há pouco de uma casa de acolhimento que tinham dois irmãos, um de dois e três anos, outro de três anos, que eles estão ali, primeira infância, aprendendo, o pequenininho aprendeu a caminhar dentro da casa de acolhimento, e crianças saudáveis e que querem muito uma família. Ao mesmo tempo, eu tenho casais há oito anos na fila, esperando para adotar crianças com esse perfil. Oito anos. Você imagina oito anos com aquele projeto de formar a sua família e não conseguir... A expectativa. A expectativa. Então, eu penso que urge, para ontem, melhorar a estrutura de atendimento, para dar os encaminhamentos dessas crianças no prazo legal. O tempo do adulto é diferente do tempo da criança. O tempo dela lá dentro é muito diferente do nosso. Um ano a mais para ela é um ano a menos que ela vai ter chance de ter uma família. Então, ainda se privilegia muito a família de origem e se deixa de olhar a criança como o ser de direito que ela é. Eles perdem no desenvolvimento. Geram traumas. Sim, os traumas. E mais, algumas crianças vão ficando tanto tempo nas casas de acolhimento, assim, nas casas lares, por exemplo, que eles já têm como referência a cuidadora residente. Acontece que há uma... Até pelo baixo valor pago para esses cuidadores, há uma rotatividade. Então, cada vez que troca uma mãe social, é nova ruptura para aquela criança. Quando, na verdade, a criança deveria estar passando e seguindo. E que realmente a remuneração fosse o suficiente para que se mantivesse o mesmo cuidador. Às vezes é mais transitória do que a própria criança. Não é, com certeza é. Não é às vezes. De regra é. É muito difícil uma mãe social que se mantenha por anos e anos e anos, né? Enquanto que as crianças, infelizmente, estão ficando por anos nas casas de acolhimento. Bom, é importante esse seu trabalho, Sinara, de levar conhecimento público a essas questões, questionar esse funcionamento do sistema todo e levar adiante essa luta para que essas pessoas tenham melhor atendimento por parte do Estado e consigam, aí na frente, uma vida melhor. Muito obrigado, viu, pelas suas informações, pela participação aqui no programa. Você sabe onde ficam as crianças e adolescentes até serem adotados? Não sei, não sei. Eu sei que tem uma entidade que cuida disso. Não sei o nome, nem o lugar, mas sei que tem. Uma casa de instituição. E abrigos, né? Da justiça. Enquanto aguardam a conclusão do processo que pode resultar na reintegração à sua família ou em adoção, as crianças e adolescentes ficam em instituições de acolhimento. Em Porto Alegre, são 95 locais que prestam esse serviço, públicos ou privados, que recebem recursos das prefeituras. Uma das entidades é o abrigo João Paulo, que, além da capital, atende também Alvorada e Viamão. Nós vamos conhecer agora a Sol Nascente, uma das 22 casas-lares do abrigo João Paulo II. Em 1980, quando o Papa João Paulo II visitou Porto Alegre, ele fez um apelo à sociedade, né? O que estávamos fazendo pelos menores abandonados. Então, os pobres servos da Divina Providência criaram o albergue João Paulo II. Em 2002, foi o projeto piloto Casas-lares. É um grande desafio para a instituição, porque antes era só meninos em um grande grupo, e agora um pequeno grupo em um lugar diferenciado. Nove crianças de 11 a 14 anos, em situação de risco ou vulnerabilidade social, estão acolhidas hoje nesta casa-lar. Uma delas está com situação jurídica definida para adoção. Outros dois irmãos já vivem aqui há cinco anos. Quem cuida desses jovens é um casal social, contratado pelo abrigo João Paulo II. Nós vamos conversar com a Suzana e com o Luiz Carlos, que são os pais sociais dessa casa-lar, já há 10 anos. O que fez vocês virem para cá e assumirem essa função? A ideia de mudar um pouco de vida também, né? Porque a gente sempre viveu numa cidadezinha, só lá. E estava difícil as situações lá, e a gente aceitou essa missão e veio. Porque eu tinha dois filhos, né? E aí, então, quando o padre convidou nós para vir trabalhar aqui na instituição, ele disse, a partir de agora, você não tem mais dois filhos, você vai ter dez filhos. E tudo é responsabilidade de vocês. Ele explicou bem como seria o trabalho, como que seria, como as crianças iam vir, né? Porque algumas com um tipo de problema, outras com outro. Mas ele achava assim, que se você tiver amor para dar, você vai dar conta. O desafio maior foi isso mesmo, é eles aceitarem que o pai e a mãe dividiam aquele amor com outras crianças. Pois é, agora vocês têm uma filha pequena também, de 8 anos, que tem essa convivência. Qual a importância de ter essa convivência? Foi muito bom, foi bem tranquilo. A chegada da Ana trouxe até mais tranquilidade para casa. Porque todos eles queriam muito ajudar, cuidar do neném. E sempre quando eles chegam aqui, são bem recebidos por ela, né? Ela aceita todos eles muito bem. E todos eles cuidam bem dela. Então, eles se tratam como irmãos mesmo, assim. Não tem muita dificuldade, assim, no relacionamento deles. E tudo é dividido também. Tudo é dividido, é bem tranquilo. Os presentes que vêm de Natal, Páscoa e coisa, como vêm para os da Casa Lar, vêm para ela. Ela recebe igual. É uma grande família que tem que trabalhar, tem que cuidar, tem que cuidar com carinho, né? Com amor de verdade. Não adianta fingir que tu está passando preocupação, né? Se preocupando com eles de fingimento. Não, tem que ser verdadeiro. Então, eles conseguem ter esse olhar de afeto, né? Essa continuidade, digamos assim, do trabalho. As crianças acabam se sentindo em família. Exatamente. A ideia é essa. Como é a rotina de vocês aqui, então, com as nove crianças que tem hoje, né? A gente acorda de manhã, daí vamos lá, sobe lá, chama eles, né? Enquanto eles vão arrumando a cama, enquanto vão ir no banheiro, vão se organizando ali. Enquanto isso, eu faço o café, eu ou o Luiz, a gente faz o café. Quando eles descem, o café já está na mesa. Quando eles tomam o café, vão para a aula, retornam, daí vão para o SASE. Nós que vamos na aula de manhã, vamos para o SASE à tarde. O que é o SASE? O SASE é um lugar que eles têm atividades, fora do Inverse da escola, né? Então, esse acompanhamento escolar, vocês também fazem? Vocês cobram eles? Sim, a gente cobra, a gente vai na escola, a gente vai no médico, né? Leva eles para os atendimentos todos. Quando tem boletinho, a gente sempre vai. Quando tem reunião da escola, a gente sempre está lá. Conversa sobre as dificuldades, né? Quando alguém tem um pouquinho mais, a gente sempre está ali ajudando no que a gente pode. Tem pessoas que também ajudam, né? Que são voluntários da casa, que ajudam no reforço escolar. Mas a gente está em todas, né? Na escola, na saúde e tudo. A primeira coisa que se faz é o encaminhamento para os postos de saúde, né? Para a gente ver que tipo de doença tem, para já começar a tratar. E o encaminhamento escolar, né? A equipe técnica, junto com os pais sociais, já são as primeiras providências que são tomadas. Muitas vezes eles vêm com alguma dificuldade escolar. Isso. Às vezes por a questão da situação familiar, né? Grupos de irmãos, às vezes o maior tinha que ficar em casa cuidando dos menores. Então não frequentava a escola. E aí muitas vezes quando vem para nós, né? Com 10, 11 anos, nunca foi para a escola. Então aí a gente começa a fazer todo um trabalho. Eu procuro conversar individualmente com cada um, porque cada um tem o seu problema. Cada um tem as suas dificuldades. Tem os seus valores, né? Então acho que quando a conversa fica assim, de pai para filho, é muito melhor do que você falar no meio de todo mundo e expor uma coisa que não deveria ser exposta, né? Dá dificuldade talvez na escola ou na relação lá em tal lugar. Então é sempre dialogado bastante. E eles também têm o seu círculo de amizade. Eles vão na casa dos colegas. Os colegas vêm aqui. Sim, eles sempre vão, né? Você tem festinha de aniversário, quando eles são convidados, eles vão. No aniversário deles sempre podem convidar um ou dois ou mais coleguinhas para vir. Às vezes até a família deles, quem tem, quem pode, a família, vem quando fazem a primeira Eucaristia, Crisma, essas coisas, né? Às vezes vem algum familiar. Tem o grupo de jovens, que eles frequentam na comunidade. Tem o Onda também, que é usado dentro da comunidade lá, onde eles participam já há muito tempo. Daí tem um ciclo de amizade bem grande. Como somos uma instituição católica, então a gente também promove que eles frequentem a igreja, que os que tiverem interesse, que façam catequese, que façam Crisma, né? E nessa casa mesmo nós temos três crianças que são coroinhas, né? E participam de grupo de jovens, né? Então essa é a interação com a sociedade. Como é o sentimento quando há um desligamento, né? Por qualquer um dos motivos. Como é essa quando a criança deixa a casa? Aí é bem complicado, as pessoas ficam, às vezes, muito tempo junto com a gente, né? E agora nós tivemos uma menina que foi adotada, ficou desde pequenininha comigo. E agora ela foi. A gente torce muito para que dê tudo certo, só que na hora da saída, é difícil para a gente, né? A gente sempre está pensando como será que está. Será que está bem, né? Porque eu sei como lidar com ela. Daí a gente explica bem para esse casal o que vai pegar, tudo como que é. Mas só que eu se... Ai, mas tomara que ela se dê beijo. A gente está sempre pensando, né? E sempre torcendo para que dê tudo certo, com todos os que saem. Os que completam 18 anos também. Porque eles saem daqui... A gente sempre ensinou tudo, coisas boas para eles. A gente fica esperando para que eles também passem isso para frente, né? E vocês têm esse retorno de quem já saiu? Vocês voltam a reencontrar essas pessoas? Várias vezes. Eles nos ligam, né? Eles lembram de um dia de aniversário da Suzana, o meu, para desejar Feliz Natal. Sempre, às vezes, vem nos visitar aqui. Então, eles lembram da gente. Isso é gratificante para vocês? Isso é gratificante. Porque quando eles saem, a gente fica preocupado. Porque aí fora oferece muita coisa, né? Para a gente. Então, a gente fica preocupado. Será que ele vai saber cuidar disso? Mesmo tendo passado todas as coisas para eles, né? O significado de algumas coisas que não pode aceitar. E o que você pode. Então, que a vida é cheia de regras, né? E a preocupação é essa. Será que ele vai bem? Mas a gente torce que sim. E eles sempre nos retornam, né? Falando, ah, estou bem, estou trabalhando, contando uma novidade. E eles vêm, às vezes, contar as conquistas, né? Quando conseguiu dar a entrada na primeira casa. Ou comprou uma moto, né? Fruto do trabalho deles, né? Às vezes, vem nos trazer o seu filho. Às vezes, passa um ano sem aparecer. Aí, vem lá trazer o bebezinho para nós conhecermos, né? E conta um pouquinho da sua história. Como é que estão? Temos alguns retornos bem positivos, assim, né? Em 2016, 53 crianças se desligaram das casas-lares do João Paulo II. Entre essas, 16 foram adotadas, 22 voltaram para suas famílias e 5 completaram 18 anos. Além disso, no abrigo Cisne e Branco, que administram em Viamão, houve 33 reintegrações familiares e 10 adoções. Essa é uma das instituições chamadas de porta de entrada para as crianças. São encaminhadas ou pelo conselho tutelar, né? Ou, às vezes, encaminhadas pela polícia, quando a criança está perdida, alguma situação nesse sentido, para que ali eles tenham o primeiro acolhimento, né? Que vão ter a alimentação, né? Muitas vezes, chegam na madrugada ou de noite. Então, vão dormir, vão ter um lugar aconchegante para poder dormir. E aí, depois, a equipe técnica verifica, né? Junto com o pessoal do conselho ou junto com o juizado, qual é a solução que vai se tomar. Às vezes, quando o caso demora mais tempo, né? E eles são encaminhados para as casas-lares, né? Quando o processo vai demorar. Ou, quando é solucionado, às vezes, a criança estava perdida, foi achada a solução de imediato, apareceu a família procurando, então ela retorna para essa família. O Faça a Diferença de hoje fica por aqui, mas a gente quer saber a sua opinião sobre o nosso programa. Então, publique no Facebook com a hashtag TVAL e faça a diferença. Você também pode sugerir temas para serem abordados aqui nas próximas edições. Até a semana que vem, sempre com um assunto que pode fazer a diferença na vida de alguém.